Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora, do SAI Digital. Em nosso desafio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito legal, sobre os instrumentos musicais. Você gosta de música? Eu adoro música! Por isso, nós vamos falar sobre os instrumentos e as suas famílias. Você sabia que os instrumentos musicais têm famílias? Isso mesmo! Nós temos três famílias dos instrumentos musicais. São elas a percussão, sopro e cordas. Eu vou te mostrar um instrumento de cada família. Aqui, na família das cordas, nós temos o violão. Nessa família, existem vários instrumentos que possuem cordas. Aqui, na família da percussão, nós temos o pandeiro, que é todo aquele instrumento que a gente bate ou raspa. E aqui, na família do sopro, nós temos a flauta, que é um instrumento que a gente assopra. Então, você conhece algum outro instrumento de alguma outra família? Olha, aqui nós temos o xilofone. Olha só! Legal, né? Eu vou criar aqui, com o material que eu tenho aqui, um instrumento de percussão. Olha só! Você conhece o instrumento que faz esse som? Esse é o recu-reco. Agora, o seu desafio é encontrar aí na sua casa um objeto que crie o mesmo som para fazer um instrumento recu-reco da família da percussão. Tenho certeza que vai ser muito divertido fazer esse instrumento. Te espero no próximo desafio. Tchau!